Item 2, processo 4.8.559.10.2010.54 Estabelecimento do encargo de uso do sistema de transmissão da usina termoelétrica CACSU-1, Rio Claro Agroindustrial S.A. Diretor e relator, doutor Andra Peponi. A Rio Claro Agroindústria, Rio Claro, é proprietária da UTE CACSU-1. A UTE CACSU-1, senhores diretores, é uma usina termoelétrica que tem combustível bargaço de cana de açúcar. Ela tem 130 megawatts de potência instalada, foi autorgada pela portaria do Ministério de número 30, de 23 de janeiro de 2009, e está localizada no município de CACSU, no estado de Goiás, e sagrou-se vencedora da licitação referente ao lote L do leilão de transmissão 4008, que vai promover a conexão da usina à subestação Barra dos Cosqueiros em 230 KV. E pela carta 245 do ANS, de 2010, o operador do sistema consultou a ANEL acerca da cobrança dos encargos de uso da UTE CACSU-1, diante de impedimentos na conexão da usina na subestação Barra do Cosqueiro em 230 KV, devido à indisponibilidade de painéis para montagem de distribuidores ópticos por parte da transmissora, que sagrou-se vencedora do leilão, que ia permitir o acesso da usina ao sistema interligado nacional. Então, diante dos atrasos ocorridos na conexão da UTE CACSU-1 à subestação Barra dos Cosqueiros, a Rio Claro, que é a proprietária da usina, solicitou ao ANS que a cobrança dos encargos de uso estabelecido no CURT 57-2009, a partir de 1º de março de 2010, e no CURT de número 18, a partir de 1º de abril de 2010, fosse executada a partir da efetiva conexão da usina à rede básica, o que ocorreu em 1º de maio. Então, nós temos dois CURT firmados, aqui eu não sei por que a conexão exigiu dois CURT, mas o fato é que tem um CURT 57-2009, que segundo a assinatura do contrato, ele tem vigência a partir de 1º de março, e tem um CURT de número 18 de 2010, que tem vigência a partir de 1º de abril. E o proprietário da usina coloca que a injeção de energia iniciou-se em 1º de maio, então ele pleiteia o pagamento dos encargos a partir de 1º de maio. Desse modo, foi solicitada a isenção do pagamento referente a março e abril de 2010 para o CURT 57, e para abril de 2010 para o CURT número 18. Então esse é o pleito que está sendo julgado. Seria 3 meses de isenção de pagamento de CURT. A subestação Barra do Coqueiros teve suas instalações de transmissão disponibilizadas ao Sistema Interligado Nacional de acordo com o Termo de Liberação Provisório nº 8 e nº 13, no que diz respeito ao módulo geral de 130KV barra dupla, 4 chaves, incluindo o barramento 130KV para a conexão de 3 acessantes de geração, em 16 de janeiro de 2010. Então o ANS emitiu os termos de liberação em janeiro de 2010. O agente coloca aqui em março e em abril, não conseguia conectar a subestação porque ela não estava pronta. Então temos uma dúvida, a subestação está pronta ou não está pronta? O termo de liberação é de janeiro, o agente tenta conectar em março e abril e a subestação não está pronta. Então diante dessa divergência nas informações encaminhada pelo gerador e pelo ANS, a SRT consultou a fiscalização do serviço de eletricidade da ANEL e solicitou que promovesse fiscalização para apurar os possíveis atrasos, primeiro se havia atraso e se houvesse os possíveis atrasos na disponibilização da instalação de transmissão relatados pela proprietária da usina, que é a Rio Claro. Uma vez que a Coqueiro Transmissora vinha sendo remunerada por tais instalações desde janeiro de 2010, quando liberou a linha. Em 21 de agosto de 2013, por meio do ofício 186, a SRT informou ao ANS que a ação de fiscalização realizada pela ANEL resultou na conclusão de que a Coqueiro Transmissora não dera causa aos atrasos verificados para a integração da OTE-Cassu 1 na subestação Barra do Coqueiro 230, e que, portanto, a obrigação dos dois custos, 57 de 2009 e 18 de 2010, permaneceriam válidas desde a data originalmente contratada. Então, senhores diretores, a dúvida aqui foi dirimida pela fiscalização da ANEL. E pela nota técnica 61 de 2014, da SRT, de 11 de fevereiro, a SRT examinou a consulta do ANS e encaminhou suas conclusões para a apreciação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de estabelecimento de novo EUSTE para a OTE-Cassu 1. A matéria aqui é predominantemente técnica e a conclusão da SRT, essencialmente, é pela necessidade de publicação de um índice de atualização da transmissão para o período de 2009 a 2013. A matéria de competência é da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e está em condição de ser deliberada pela diretoria. A OTE-Cassu 1 é a usina vencedora do Leilão 1, 2008, com conjunto de TUSTE estabelecida na resolução 681, conforme a metodologia da resolução 2007-2007. Os encargos de uso questionados referem-se ao ciclo tarifário 2009-2010, cujos valores, porque a usina conectou em abril, né, então o ciclo começa em julho, e aí aqueles valores, eles integram o ciclo 2009-2010, cujos valores de TUSTE foram publicados no meio da resolução 844, de junho de 2009, tendo início em 1º de julho. Para o TE-Cassu 1, a TUSTE publicada foi, então, R$ 4,694 por kWh mês, a preço de junho de 2009. O NS procedeu à cobrança, então, dos encargos, daqueles 3 meses que estamos em discussão, 2 meses relativo ao contrato 57 e 1 mês relativo ao contrato 18, observando que a usina, por ter 30 megas e é de bagaço de cana-de-açúcar, como é uma usina incentivada, ela tem 50% de desconto no uso do fio. Na tabela 1, eu trago aqui o valor histórico cobrado pelo NS, referente, então, aos meses em discussão. É um total de R$ 140 mil. E destaca-se que os valores cobrados na apuração de agosto de 2013 são referentes ao ano de 2010, então, portanto, eles não foram atualizados, e, assim, nós precisamos aplicar uma atualização. E que eu vou resumir, a atualização que está sendo proposta é o índice que é aplicado na transmissão, que é o IAT. O IAT é o índice de atualização dos serviços da transmissão. Então, está sendo aplicado o IAT para o período de junho de 2009 a junho de 2013. Por que junho de 2013? Esses valores são corrigidos por ciclo. Então, como nós estamos com a vigência, por sinal, estamos em junho, é o último mês de vigência do ciclo 2013-2014, então, esses valores foram corrigidos para serem pagos no ciclo 2013-2014. Se for pago até o final do mês de junho, o valor do montante a ser pago é o calculado pela SRT, ou seja, é aquele valor de R$ 140 mil corrigido pelo IAT de 1,260746627. Caso não seja pago, ela vai entrar para o ciclo 2014-15, devendo sofrer nova correção. Então, é isso, senhores diretores. A partir dessa argumentação e das considerações do processo 48500-0059-2010-54, voto pela emissão de despacho, com a minuta anexa, que determina ao NS a cobrança da diferença entre o valor de encargo de uso do sistema de transmissão cobrado e o devido pela UTE-Casso 1, referente a março e abril de 2010, no que diz respeito ao curso 57, considerando eventuais apurações de ultrapartilagem no período e tendo por base o IAT, e também para o período de junho de 2009 a junho de 2013. Aqui está faltando... Eu vou complementar aqui que nós reportamos a março e abril de 2010 do curso 57, está faltando abril de 2010 relativo ao curso 18. São três meses que deve ser cobrado. É o voto. Em discussão. Não entendi a sua última observação. Então, aqui... São dois cursos, o 57 e o 18. Então, o 57 são dois meses, março e abril, e o 18 é só abril. E aqui, na decisão, a gente está refletindo só o curso 57, 2009. Está faltando colocar o mês de abril do curso 58. E esse é só abril, né? Esse 58, o curso 58 é só abril? O curso 18. O curso 18? É. É um mês só. Mas, viu, André, se você observar na tabela 1, só está falando do curso mesmo. Não é dos dois. Eu estou equivocado aqui. É porque o curso 18, a empresa chegou a pagar abril e está questionando de ser desonerado. Então, está pago. Perdão. É isso mesmo. E aí, o que está faltando pagar é só o curso 57 ao mês de abril e março. É isso. Então, está correto. Eu confundi aqui no final. O curso 18 só não precisa devolver, mas isso não precisa devolver. Isso, não precisa devolver. Também voto com o relator. O Proclama de Editoria decidiu, então, determinar ao ONS a cobrança de diferença entre o valor do encargo de uso do sistema de transmissão cobrado e o devido pela UTECA-SU-1, referente a março e abril de 2010, conforme o curso 57-2009, considerando eventuais apurações de ultrapassagem no período e tendo por base o índice de atualização da transmissão, chamado IAT, no valor de 1,26 para o período de junho de 2009 a junho de 2013. Próximo item.